Eu já quero começar esse vídeo te perguntando uma coisinha. O quanto que tu é capaz de se doar pra alguém? O quanto é capaz de tu fazer alguma coisa pra mostrar o teu amor por aquela pessoa? Bom, tem gente que é capaz de dar até a própria pele. E é disso que a gente vai falar hoje. Vamos falar hoje sobre o curta He Tuck His Skin Off For Me. Isso significa ele tirou a pele dele para mim. E será que esse curta-metragem quer dizer apenas sobre o amor? Ou quer passar alguma coisa a mais? Qual é a metáfora ali por trás daquilo? Não sei! Vamos comentar um pouquinho sobre ele hoje. Se tu acha que esse assunto vai ser bacana e que esse curta vai te chamar bastante atenção, que eu acredito que vai. Já deixa aquele like, se inscreve e me siga no Instagram, arroba canal Info Lensine. Já vai deixar dito aqui que esse curta-metragem, ele não é bem um terror, cara. Ele tem um elemento meio grotesco, meio aterrorizante ali. Mas o ambiente ali é um ambiente meio que... é um drama. Esse curta-metragem é lá de 2014 e não perdeu nem um pouco a essência durante esses anos. Ele foi vencedor de vários festivais, cara. Como o Festival de Toronto e de Londres. Melhor curta do ano naquela época. Ele foi um trabalho de conclusão do Ben Astor, que agora é diretor, sendo baseado em uma obra de Mary Hammer. Mas então tá, do que que fala esse curta final? Como o nome já diz, né? Que ele arrancou a pele dele e deu pra ela, no caso. É um cara que a mulher pediu isso pra ele e ele realmente faz, arrancando toda a pele do corpo dele. E aparece ele arrancando, só que não de uma forma, tipo, cortando ou algo assim. Ele simplesmente só puxa. Então o que que acontece nesse curta-metragem? Como o nome já diz, né? Ele arrancou a pele dele e deu pra ela, no caso. Em forma de amor, né? Tanto que logo no início do curta ele aparece, ele puxando a pele como se ele fosse arrancar. Vai pra cozinha e a mulher tá lá cozinhando e tudo mais. E ele chega lá e no que ela olha pra ele, ele tá só aparecendo músculo, cara. Eu já tenho que deixar dito que a maquiagem tá fantástica. Não é à toa aqui que a gente tem o envolvimento de um cara que é especialista, uma lenda, em efeitos especiais. Que é o mesmo responsável pelos efeitos especiais de História Sem Fim e 2001 Odisseia no Espaço. Então, tu já imagina, né? Cada músculo, cara, cada detalhe tu consegue ver muito perfeito. É um negócio que é meio que horripilante de ver. No primeiro impacto tu fica... Meu Deus, mas no que vai passando ali, tu meio que vai se acostumando, digamos assim. Mas continuando de onde eu parei. Ali segue a rotina dos dois. Onde, além de acabar gostando, né? Dessa prova de amor que ele fez por ela. Acaba mostrando ali a rotina deles. Eles no sofá, o cara indo trabalhar. Ela limpando a casa, tal, tal. Rotina normal de casal. Só que tem algumas coisas meio diferentes, né? Que não é uma rotina normal realmente, porque o cara tá sem pele. Então, ele caminha pela casa e suja tudo de sangue. Onde ele encosta, suja de sangue. Nas cobertas, onde ele senta. Tipo, tudo que o cara encosta, suja de sangue. Ah, que nojo. E a mulher tem que ficar constantemente ali limpando a casa. Lavando roupa, lavando lençol e tudo mais. Só que conforme o tempo vai passando, as coisas, talvez, não sejam bem como a moça imaginava. Aliás, aqui a gente tem dois atores que já participaram. O cara do Piratas do Caribe e a mulher do Resgate Soldado, Ryan. Então, já temos umas caras conhecidas por mais que pode ter sido uma participação. Já temos um envolvimento a mais do que pessoas anônimas. Se tu quer assistir esse curta-metragem, o link tá aqui na descrição. Tu pode terminar de ver esse vídeo e ir lá assistir ele. Aqui vai ter uma explicação do que esse curta quis dizer. O que ele quis passar. Então, continua aí. Se tu tá curtindo, já deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve. Não se esqueça. Isso me ajuda muito aqui a crescer o canal. E a trazer mais conteúdo. E me siga lá no Instagram. Arroba canal e fulencine. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E então, agora a gente vai falar, vamos se aprofundar um pouquinho mais nesse curta-metragem. Ele tem mais ou menos só 11 minutos. 11, 12 minutos. Mas então, prosseguindo, né? Eles estão ali naquele dia a dia, que agora é uma nova rotina, né? De tá limpando em todos os lugares da casa e o sofá e tudo que é coisa diariamente. E esse cara, pelo que nos é passado, ele é um vendedor. Ele tá começando a ter problemas com as vendas. Não tá conseguindo clientes. Ele anda meio triste. Ele não anda tão feliz. Tá meio chateado com a vida. Até em um certo momento que eles estão tendo, tipo, uma janta com amigos na casa deles. Uma das amigas dá um tapinha na mão dele, assim. E ele meio que se toca que tá faltando alguma coisa, que ele não tá feliz. Até a mulher mesmo. A gente tem bastante conversas da mulher com ela mesmo. Tipo, ela narrando interiormente, sabe? Até nesse momento da mesa, ela para pra pensar sobre que ele realmente tá meio estranho. Normalmente ele conversava mais e agora ele anda muito quieto. No que ele arrancou a pele dele, ele pendurou no guarda-roupa como se fosse uma roupa, sabe? Ela nota que de manhã, às vezes, ele dando uma olhada, assim. Passando a mão na pele dele. Com saudade da pele dele. E o Kurt vai seguindo com esse cenário, assim. Até tem uma hora que a mulher tá tomando banho. E ela meio que dá uma puxada, assim, na pele dela. Talvez pensando, né? No como seria se ela arrancasse. Mas talvez melhor não, sabe? E até também seguindo aí depois. Depois, a gente tem uma cena mais pra perto do final, se não é bem no finalzinho. Onde os dois tão deitados. O cara tá bem chateado, tá bem triste, dá pra ver. Os dois se viram um pro lado do outro. Começa a se olhar e o cara, ele passa a mão na barriga dela, assim. Mostra como se ele quisesse tirar, sabe? Ele começa a puxar a pele dela. Que ele também quer a mesma coisa, né? Tipo, eu arranquei a pele por ti. Arranca a pele por mim também, sabe? E a cena só mostra como se ela não quisesse. Ela fica meio que com dúvida. E o curta-metragem acaba. Como eu disse antes, o Ben Astor, que é o diretor dessa obra. Por mais que seja tenebroso, seja algo meio difícil de ver. Uma pessoa sem pele, né, cara? Poderia simplesmente ser algo de terror. Mas não, ele conseguiu botar um tema dramático ali. Envolvendo aquela coisa que seria aterrorizante. Então, o que que esse curta-metragem quis passar pra nós? Na verdade, ele é, como se diz, é multifaceta, né? Ele tem vários modos de tu pensar no que que isso pode passar. É uma metáfora aqui dali, né? Vamos a algumas ideias aqui do que que ele pode querer dizer. Do que que esse curta-metragem quer passar pra nós. Uma das ideias é mostrar o quanto é recíproco, né? Um relacionamento, um com o outro. Tipo, o cara, arranquei a pele por ti, tu vai fazer o mesmo por mim? A pessoa pode fazer, a pessoa pode não fazer. Então, ele também quer mostrar isso quanto um amor recíproco, né? Também o que pode ser passado aqui é a ideia dos problemas que pode haver num relacionamento, no que haver o desnudamento, né, da pessoa. Como eu disse, é metáfora. No caso, o cara arrancou a pele dele, né? Ele ficou nu, ele tá exposto. E o quanto isso pode prejudicar o relacionamento, ou pode melhorar, ou enfim. Também pode querer dizer sobre a identidade, né? Como é que a gente se identifica? Uma pessoa com pele é uma pessoa. Por baixo, a pessoa pode ser outra coisa. Tipo, uma máscara, sabe? Também é um modo que poderia ser interpretado. E também sobre as exigências, né? Do que uma pessoa pode pedir pra ti fazer, pra provar alguma coisa pra ela. Então, é um curta-metragem bem poético, que mexe bastante em metáforas, né? É bem interessante de assistir. Espero que eu tenha conseguido te passar todas as minhas visões, referente ao que que esse curta-metragem quis dizer, o que que quis nos passar. E se tu tem mais alguma ideia, se a tua percepção foi diferente, deixa aqui nos comentários que eu quero saber também. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.